Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas DJ Good Dog, o cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas O cachorrão das putas O cachorrão das putas Esse é o DJ Good Dog, o cachorrão das putas